Cristo, meu mestre, e meu Senhor, Eu te adorei por ver a trivão, Glória e glória, meu coração, Vem proteger e consolar o céu, E reflete-lo, o meu guardião, Mestre divino, sempre senti, Meu coração dependente de Ti, Meu fundamento, glória, Senhor, Mestre divino, o meu guardião, 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 Só Tua força, eu devo te, Sempre e puro, no próximo ser, Sempre e seguro, e Te e meu Deus, Mestre divino, que eu amo, Mestre divino, o meu guardião, Se não te adorou, sou eu desceri Fui perguntando aos meus exemplos E se não te adorou, sou eu desceri